O narcisismo em questão. Esta será uma análise mais profunda sobre o tratamento silencioso e suas consequências. Neste vídeo não vamos falar apenas de que os narcisistas adoram praticar abusos através do castigo do silêncio, ou tão conhecido tratamento de gelo. Queremos ir mais a fundo e além nesta questão, na tentativa de buscar uma definição apropriada para este terrível tipo de abuso. Sabemos que o tratamento de silêncio poderá ser aplicado isoladamente por qualquer pessoa uma vez ou outra, como forma de protesto ou para chamar a atenção para si, ou para algum fato. Mas dentro do narcisismo esta será uma prática comum e utilizada como forma de pura manipulação e abuso. Uma prática preferida da qual o narcisista não abrirá mão dentro de qualquer relação, passando a ser patológico. Aqui vamos definir e analisar o silêncio provocado e as suas consequências dentro dos relacionamentos. Caso você se relacionar com uma pessoa narcisista, mais cedo ou mais tarde você irá provar deste amargo veneno. Chegará um momento na relação em que o silêncio será a única forma de comunicação que restou. O narcisista vai parar de falar com você de maneira repentina, dentro de um conflito ou mesmo sem nenhum motivo aparente. Este silêncio será uma forma passiva agressiva de comunicar que algo está errado na visão do abusador, sem dizer o que. Esse tipo de comportamento, ou seja, cortar a comunicação ou afastar-se em meio a um conflito ou sem um motivo determinado, é mais comum do que gostaríamos, principalmente quando nos referimos a pessoas narcisistas. Mas afinal, como definir esse tipo de atitude? O tratamento silencioso é uma forma de abuso emocional passiva agressiva baseada na atitude de recusar a comunicação quando alguém a deseja ou procura pelo diálogo. Ocorre quando uma pessoa tenta se comunicar com a outra seja pessoalmente, através de mensagens, por e-mail, telefone, enfim. Por todas as vias possíveis, sem obter qualquer resposta. A pessoa narcisista ao receber a comunicação, vai decidir não retornar. Poderá ocorrer nas nossas relações de trabalho, de amizades, familiares e principalmente nos relacionamentos a dois. Ou seja, em qualquer relacionamento ou circunstância, ninguém vai escapar. De alguma maneira, a pessoa que se negar a comunicar sente-se ferida. Por ter dificuldade de processar os sentimentos e expressá-los, fecha-se em si mesma completamente. Ainda que de forma inconsciente, quem adota o tratamento silencioso acredita que está sendo vítima do outro. Que o outro é razão das suas emoções e dos seus sentimentos difíceis. O narcisista vai utilizar o corte de comunicação e o distanciamento como uma forma de se proteger, sem que haja esta necessidade. O tratamento silencioso será sempre adotado pelo narcisista de forma intencional. Ao contrário de uma pessoa saudável que estando diante de uma situação conflitante, baseia-se apenas na dificuldade de se expressar emocionalmente naquele momento, preferindo o silêncio como cautela. Ou melhor, não vou me desgastar com isso agora para não piorar as coisas, mas retomando a questão assim que os ânimos se acalmarem. Uma desculpa assertiva que vai amenizar a dificuldade de lidar com uma delicada situação. Mas o narcisista vai usar o silêncio intencional como forma de punição psicológica, com o objetivo de manipular o outro e gerar na vítima uma reação desejada, para que ele atenda as suas necessidades, pois do contrário serão punidos com o rigor do silêncio. Desta forma você poderá identificar que o tratamento silencioso do narcisista é feito com frequência, durando longos períodos de tempo. É utilizado como uma ferramenta de punição severa, com o único objetivo de causar uma reação emocional no outro, fazer você se sentir mal, culpado, de colocá-lo no seu lugar para aprender a lição. Só termina quando você pede desculpas ou cede às demandas e caprichos do narcisista. O narcisista quer que você mude o seu comportamento para evitar o tratamento silencioso, caso contrário ele irá permanecer irredutível. O tratamento silencioso é uma forma de forte abuso e pode causar graves danos à saúde mental e emocional de quem o recebe. Principalmente quando a pessoa está emocionalmente fragilizada. Qualquer pessoa poderá precisar de um tempo de reflexão. Diante de um conflito, uma pessoa pode sentir a necessidade desse tempo para acalmar-se e refletir sobre a questão e a relação. Às vezes é preciso deixar as ideias se assentarem de forma saudável e consciente entre as partes, havendo a comunicação clara sobre a necessidade desse tempo para pensar e depois se acertar. Mas o silêncio quando vindo do narcisista, será impositivo, partindo somente da vontade dele, sendo utilizado como ferramenta de punição ou manipulação, não como uma maneira de expressar a sua dificuldade de comunicar em um dado momento. O silêncio do narcisista será sempre maldoso e planejado. Mas o que fazer diante do tratamento silencioso imposto pelo narcisista? Neste período de tortura causado pelo tratamento silencioso é natural nos tornarmos emocionais e adotar atitudes que mais prejudicam do que contribuem para resolver o conflito. Queremos tirar satisfação e com isso respondemos com raiva, o que pode apenas alimentar o ego do abusador e aumentar o conflito. Imploramos pela atenção do outro, o que apenas vai encorajar ainda mais o comportamento passivo-agressivo do narcisista. Às vezes você pede desculpas mesmo sabendo que o erro não foi seu, apenas para acabar com o conflito rapidamente. Continuamos de forma insistente a argumentar com o narcisista depois de ter tentado por centenas e milhares de vezes sem nenhum sucesso. Assumimos a culpa pelo silêncio do outro, achando que se fulano não quer falar comigo é porque fiz algo de muito errado. Será perca de tempo e arriscado adotar esse tipo de resposta emocional com pessoas com tendência narcisista, ou transtorno de personalidade narcisista, pois elas não se conectam conosco emocionalmente, ou seja, não entram em um estágio de empatia e nunca admitem seus erros ou falhas. Vai interpretar a nossa expressão emocional como uma fraqueza. Como alguém que assumiu a responsabilidade pela crise e pelos erros que eles cometem. Se firmando ainda mais como símbolo daquele que manda e tem controle sobre nós. Se a vítima cair no jogo do narcisista vai criar a reação que gostariam de receber. Com isso, continuarão a utilizar o silêncio como forma de punição e manipulação sempre, na certeza que esta tática eficaz está dando certo. Não devemos jamais aceitar este tipo de abuso e logo, o nosso papel nesta hora é deixar claro que somos receptivos e prontos à comunicação, deixando claro também que não aceitamos tais atitudes. Assim, ao invés de abordá-lo de forma emocional, devemos ser mais objetivos e devolver o mesmo tratamento ao narcisista. Feito isso, retire-se da situação, saia de cena e jamais insista com adolação ou perguntas. Mas, coloque o narcisista também na geladeira e no esquecimento. Caso o narcisista daí um tempo retomar a conversa e dar o ar da graça, não faça perguntas do porquê do silêncio. Ignore também. Não podemos nos responsabilizar por insanidades do outro. Por isso, no caso de receber o tratamento silencioso, desconsidere tais pensamentos como, Eu não sou digno de atenção. O que eu fiz de errado para merecer tanto castigo? Por que ele ou ela não quer conversar sobre isso? Como ele ou ela pode fazer isso comigo? Fazer esse tipo de questionamento diante do silêncio do narcisista é até natural. Nossa mente não aceita as informações que não sejam completas. Mas dedicar atenção e toda a nossa energia a esse tipo de pensamento será desperdício de tempo. Ao menor sinal deste abuso, reconheça os seus valores e deixe ele partir. Ocorre que quando alguém corta a comunicação conosco ou afasta-se sem motivo, acreditamos que estamos sendo rejeitados, ignorados e excluídos. Assim deixamos de enxergar a realidade sobre o tratamento do silêncio. Mas precisamos abordar esta questão por um outro ângulo. O silêncio do abusador é uma estratégia que ele utiliza para diminuir o outro, rejeitando, ignorando e excluindo a vítima para manter o controle e assim atender as necessidades doentias dele. Lembre-se, você nunca precisa do controle externo para estar bem e viver feliz e em paz. A vida é a sua. Quem deverá fazer as suas escolhas será sempre você. Lembre-se, a melhor resposta para o tratamento silencioso do narcisista é o contato zero. Devolva o tratamento ao abusador com juros e correção, para que ele sinta também na pele os efeitos devastadores desta terrível conduta. Obrigado por assistir. Deixe o seu like e o seu valioso comentário. Faça sua inscrição neste canal e compartilhe o conteúdo se você gostou. Reflexão em luz sempre com você trazendo uma mensagem de conhecimento e alerta.